Fala pessoal, Spartan aqui e vamos para o vídeo que todo mundo está me pedindo sobre a entrevista do Tucker Carlson com o presidente russo Vladimir Putin. Antes da gente iniciar o assunto, pessoal, me ajudem, se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Eu participo das lives do 1822 Jornal, do Mafinha, que é um jornalista de direita. Sempre tem lives aí no YouTube, tá? E aí eu decidi criar o meu canal. Eu tenho aí experiência com análise de geopolítica, sou formado em relações internacionais, sou ex-militar e vou estar nesse vídeo especificamente analisando a entrevista do Tucker Carlson com o Vladimir Putin, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Resumidamente, foi uma entrevista longa. O Putin falou muito, ele falou muita coisa aqui, sendo muito sincero. Não é tão relevante para nós ocidentais que somos mais pragmáticos, né? Até ele fala isso em um certo momento na entrevista. Mas, para ele é relevante, até porque ele quis criar um recorte histórico para que nós, vamos dizer assim, que não estamos muito a par da história ali da região da Ucrânia ou da história do Império Russo e da Rússia, possamos entender melhor toda a situação, tá? Isso eu estou falando da ótica do Putin, não estou dizendo que é a verdade. E aí ele fez esse apanhado histórico com o objetivo de mostrar justamente que a Ucrânia foi um país criado artificialmente pelo regime soviético. O Putin, ele trouxe lá que o Stalin queria agradar muitas lideranças locais e aí permitiu a criação desses países desde que eles fizessem parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse ponto, o Stalin permitiu que a Ucrânia nascesse e a partir daí foi se criando vários problemas e, segundo o Putin, é uma região que já pertenceu a vários povos, tá? Inclusive, ele falou na entrevista que partes da Ucrânia já foram da Polônia, partes da Ucrânia já foram da própria Hungria e aí o Tucker Carlson até perguntou se ele já perguntou para o Vitor Orbán se a Hungria teria algum interesse em retomar essas terras que teriam pertencido a eles. Ele desconversou, disse que não, que não tratou desse assunto e tal. Essa parte foi um pouco confusa, um pouco cansativa. Até o próprio Tucker ficou um pouco confuso porque foi muito extenso. O Putin, ele quis fazer todo esse recorte, né, justamente para explicar um pouco melhor. Ele até no começo da entrevista perguntou assim, ah, nós vamos ter aqui uma conversa séria ou é só um talk show? Aí o Tucker falou, não, é uma conversa séria. Aí ele quis fazer todo esse recorte histórico para poder explicar a situação. E foi interessante também que muitos até especulavam que o Tucker teria uma postura um pouco amistosa com relação ao Putin. E não foi bem assim, sabe? O Putin, ele ficou incomodado visivelmente, até pela linguagem corporal dele você percebia, passava a mão na cabeça, coçava a cabeça, passava a mão no nariz, olhava para o lado. Então, assim, você percebia que ele não estava muito cômodo com certas perguntas que o Tucker fez a ele, tá? Mas eu vou focar esse vídeo nos pontos principais para a gente compreender como que está a situação lá na Rússia, na Ucrânia, e o qual que, por que que tudo isso está acontecendo ali na Ucrânia, tá? E aí, nesse sentido, um, acho que o principal ponto que o Putin quis deixar claro é que o objetivo da Rússia é, entre aspas, eu espero que o YouTube não derrube ou não crie nenhum tipo de impedimento no meu vídeo por conta disso, mas eu preciso usar o termo para ficar claro para os espectadores, e eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia ao que eu vou falar, tá bom? Mas o Putin, ele falou que a Ucrânia precisa ser desnazificada. Segundo o Putin, existem extremistas nacionalistas dentro da Ucrânia que foram fomentados nos últimos anos, desde o golpe que o ex-presidente, né, o ucraniano Vitor Yanukovitch sofreu, e ele era um presidente próximo a Moscou, e isso acabou gerando muitos problemas ao surgimento de grupos, segundo o Putin. Esses grupos seriam neonazistas, e aí eles começaram uma campanha contra a Rússia e principalmente contra populações russas que vivem dentro da Ucrânia, e essas populações existem, tá? Quanto mais próximo da fronteira russa você vai chegando ali na Ucrânia, mas se encontra pessoas que falam russo dentro da Ucrânia. Ele até citou um caso emblemático, que foi uma história que ele contou, não sei até que ponto é verdade, mas é uma história aí da guerra da Ucrânia, que os soldados russos cercaram uma tropa ucraniana, e aí os russos falaram pra eles, pra eles se entregarem, que eles estavam cercados, que se eles se entregassem não aconteceria nada com eles, eles somente seriam presos como prisioneiros de guerra e seria respeitado os direitos deles. Aí essa tropa ucraniana respondeu em russo que eles não se dobrariam a nenhum russo. E aí, obviamente, foram capitulados aí, pra quem entende do termo. Então, assim, a ideia central do Putin com relação à Ucrânia, e vamos colocar aqui a justificativa moral, né, pra toda a guerra, toda a invasão que ele fez no território ucraniano, pelo que ele mencionou para o Tucker, é justamente essa questão da desnazificação da Ucrânia. Ele avalia que tudo isso começou no golpe que foi, segundo ele, foi um golpe executado contra o ex-presidente Vitor Yannukovitch, e a partir dele aí você teve uma instabilidade até que surgiu o novo presidente ucraniano, o presidente ucraniano Poroshenko, que foi o que foi eleito e sucedeu, né, em maior tempo, o Vitor Yannukovitch, ele promoveu o fortalecimento de empresas ucranianas, né, e aumentou, vamos dizer assim, o sentimento nacionalista ucraniano, aproximou a Ucrânia da OTAN e da União Europeia. Tudo isso a partir de 2014, quando teve o chamado golpe pelo Putin contra o Vitor Yannukovitch, e a Rússia anexou a Crimeia, muito também em consequência desses movimentos políticos que ocorreram na Ucrânia. O Putin, ele enxerga esse nacionalismo ucraniano como um movimento neonazista, tá? Ele aponta discriminação contra populações russófonas no país, e ele mencionou também contra outras populações de outras nacionalidades que vivem ali dentro da Ucrânia, e de alguma forma são simpáticas à Rússia. Isso é o que traz toda a justificativa, moralmente falando, para que ele realizar essa, vamos dizer assim, esse ataque, essa invasão ao território ucraniano. E com relação a como que estão e como que ficaram as relações com a Europa e com os Estados Unidos, o Putin, ele realmente acredita que o mundo está mudando, tá? É que o BRICS, ele colocou o BRICS que é uma prova dessas mudanças que estão acontecendo no mundo. Segundo ele, o mundo hoje é cada vez mais multipolarizado. E apesar dele ter citado o BRICS, tem uma parte da entrevista que ele faz uma defesa bem contundente da China, colocando a China como um verdadeiro aliado, muito provavelmente porque, graças aos chineses, é que os russos não tiveram aí um colapso econômico devido às sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa. E, nesse ponto, o Putin citou a China, citou também a Índia em alguns momentos, em algumas situações que ele falava sobre contextos geopolíticos. Em nenhum momento ele sequer mencionou o Brasil, tá? Você pensa que o BRICS, o Brasil faz parte do BRICS e é um país grande aí como os demais membros do BRICS, né? Mas em nenhum momento, em nenhum momento, o Putin citou o Brasil. O Brasil é... como é que eu vou dizer? É um... Desculpa, mas o Brasil é um párea do BRICS e o BRICS em si só é uma fanfic, não é uma coisa não definida, vamos colocar assim, entendeu? Então, assim, o Putin, ele enxerga, voltando à questão das relações com a Europa e os Estados Unidos, o Putin, ele enxerga que o Ocidente, após ali a queda da União Soviética em 1991, o Putin viu que o Ocidente nem quis negociar algum tipo de aproximação com os russos, né? Ele mencionou uma conversa que ele teve com o Bill Clinton nos anos 90, aonde surgiu a conversa e o Putin até fez uma pergunta, ah, caso a Rússia tivesse algum tipo de interesse de se associar à OTAN, você consideraria essa possibilidade? E aí o Clinton, segundo ele, né, o Clinton falou, ah, claro, a gente poderia avaliar isso sim. Mas aí depois, no mesmo dia, depois dele ter conversado com assessores, com o Departamento de Estado e com a CIA e tudo mais, ele voltou para o Putin e falou, olha, eu conversei aqui com o meu pessoal e aquela questão da OTAN não vai rolar não, não vai acontecer, não dá. E ele disse que percebeu, a partir disso, uma série de atitudes que ele considera hostis do Ocidente para com a Rússia. Aí nesse ponto ele cita os avanços da OTAN para o leste europeu, né, para cada vez mais próximo da fronteira da Rússia, apesar de que houve, segundo o Putin, uma promessa não, vamos dizer assim, positivada, né, através de algum tipo de acordo, de tratado, que a OTAN não avançaria para o leste europeu com a queda da União Soviética. Isso, assim, aos olhos do Putin, né, foi um movimento que quebrou a confiança da Rússia com relação ao Ocidente. Mas o Putin até menciona na entrevista, não, mas a gente observava, falava, não, tudo bem, estão avançando aqui, mas até o momento não é nenhum, nada muito sério para os nossos interesses. Até porque também a Rússia, a gente precisa entender que ali nos anos 2000, ela ainda estava se recuperando do baque que ela levou com o choque dela sair de uma economia planificada ali da União Soviética para uma economia de mercado. E isso causou muitas, muitos sobressaltos, muitas turbulências econômicas na Rússia até se estabilizar ali no final dos anos 2000. E aí a Rússia estava se recuperando de muita coisa, ainda estava, vamos dizer assim, criando reservas, se preparando economicamente em muitas áreas. Então eles não podiam muito bater de frente também com o que a OTAN estava fazendo. E sobre a guerra da Ucrânia, o Putin, ele falou que a Europa, principalmente, ela cria uma tensão, né, falando que o Putin vai usar armas de destruição em massa, armas nucleares, que ele pode fazer isso a qualquer momento. e ele disse que isso é o que o Putin falou, tá? Não estou dizendo que eu concordo ou não. Faça essa ressalva aqui, porque como eu estou mencionando o argumento dele, talvez as pessoas acham que isso vem de mim, mas não é, é o que ele mencionou. Você pode ir lá assistir a entrevista, que aí você vai ver. O Putin, ele mencionou, não, olha, nós temos armas nucleares, armas nucleares, mas nós não somos irresponsáveis. A gente vai usar isso aqui mais como um elemento de dissuasão e caso nós sejamos provocados ou atacados de alguma forma, a gente avalia, mas até o momento nada aconteceu que possa nos provocar a lançar mão desse tipo de instrumento. Mas um ponto que o Putin trouxe, e aí eu digo que isso eu acho que é muito propaganda da parte dele, né, Ele falou que a Rússia é o país mais avançado no desenvolvimento de mísseis hipersônicos, né, e aí ele falou que o desenvolvimento desses mísseis veio a partir da criação dos programas de defesa dos Estados Unidos e da OTAN com relação a ataques de mísseis intercontinentais que poderiam ser feitos pela Rússia. E aí os russos resolveram, não, para a gente poder ter o elemento de dissuasão que as armas nucleares proporcionam, nós precisamos furar essa barreira. Por isso, precisamos criar mísseis hipersônicos que não sejam atingidos por essa barreira de mísseis que foi criada aí pela OTAN e pelos Estados Unidos principalmente, né. Aí ele, isso ficou meio que uma propaganda dos mísseis hipersônicos que eles têm, a gente sabe que é uma tecnologia que está em desenvolvimento muito, muitos mísseis hipersônicos russos erraram os alvos na Ucrânia, e isso ainda está em desenvolvimento, que não quer dizer que daqui a cinco anos não esteja já plenamente desenvolvido em uso na Rússia, entendeu? Outro ponto interessante, agora mais do ponto de vista diplomático, o Putin, ele alegou que não tem diálogo com os Estados Unidos, né. Desde quando ele iniciou o ataque à Ucrânia, ele não falou mais com o Joe Biden. Por mais que haja, vamos dizer assim, não haja conversação, né, entre os países, porque eles estão em lados opostos, é interessante porque isso é muito raro de acontecer mesmo entre países que estão em confronto. Isso aconteceu, acho que na Segunda Guerra Mundial, onde os líderes não se falavam, porque ali já não tinha mais o que conversar, né. Mas o Putin, ele alegou que não fala com o Joe Biden desde quando iniciou os ataques ali na Ucrânia. Isso, do meu ponto de vista, é ruim, seja para os Estados Unidos, seja para a Rússia, porque se não tem conversa, né, quer dizer que a guerra não vai terminar tão cedo. O Putin demonstrou também, através ali das perguntas do Tucker Carlson, sobre as sanções, como que a Rússia estaria se saindo com essas sanções, e aí ele demonstrou que as sanções implantadas pelos Estados Unidos e pela Europa foram burras, e aí ele aproveitou também, mais uma vez, para elogiar e para se colocar realmente ao lado da China, como um parceiro e aliado, né. Ele apontou que o comércio bilateral entre Rússia e China gira hoje na casa dos 240 bilhões de dólares, e também ele demonstrou que é um comércio, isso segundo a fala dele. É um comércio bilateral saudável, que não é um comércio onde, por exemplo, a China vende produtos manufaturados mais caros para a Rússia, e a Rússia só vende petróleo e commodities para a China. A Rússia, obviamente, vende petróleo, gás natural, porque esse é um dos carros-chefes deles. Mas ele diz também que vendem tecnologia, a Rússia tem domínio de tecnologia aeroespacial, tem domínio de fabricação de caças de combate, armamentos, etc. E a China também tem tecnologias que interessam aos russos. E aí ele apontou isso como algo louvável e como a relação entre Rússia e China, entre os dois, ela é muito sadia do ponto de vista do Putin. E aí também tem outra questão, que vai poder haver diálogo após o Biden, caso ele perca as eleições desse ano? O Putin afirmou que pode, não teria por que não poder, mas é aquela coisa, ele quer que o conflito na Ucrânia cesse de alguma forma. entendeu? Até porque, como eu já mencionei em outros vídeos, já mencionei lá no 1822 jornal, ele já atingiu o objetivo dele, que era conquistar a região do Dombás ali. Ele não quer, ele não está demonstrando mais muita vontade em avançar. E os ucranianos também não conseguem mais avançar. Por isso que se criou essa guerra de atrito ali, na região de contato, dentro da Ucrânia. E o Putin apontou também que uma terceira guerra mundial, uma guerra total, não é de interesse russo, até porque causaria muitas mortes, segundo ele. Mas ele falou que se os russos forem atacados, eles não vão fugir de um confronto. Entendeu? Ele colocou também que, poxa, qual que é o interesse dos Estados Unidos em escalar ainda mais a situação da Ucrânia? Ele até falou assim, vocês não tem mais algo importante para fazer? Aí ele citou que os Estados Unidos têm uma dívida de mais de 30 trilhões de dólares, que os Estados Unidos estão com um problema sério de imigração na fronteira, eles estão com problemas de drogas, entendeu? Mencionou tudo isso, falando, olha, vocês têm muitos outros problemas internos para lidar do que ficar aqui enchendo o saco e se preocupando com a Rússia. Entendeu? Meio que tentando mostrar, olha, vão cuidar da vida de vocês e não mexam aqui na minha área. É mais ou menos isso que o Putin quis dizer com essa fala, né? E aí, pessoal, chegando agora para os finalmentes, qual que é a minha opinião sobre a entrevista como um todo? Sendo muito sincero, foi um pouco decepcionante, do ponto de vista que não teve nenhuma grande revelação, nada bombástico, a não ser o caso do Nord Stream 1, né? Que ele foi destruído e o Putin afirmou que quem destruiu o Nord Stream 1 foi a CIA. Ele afirmou isso na entrevista. O Putin ficou incomodado com algumas perguntas e tudo mais, não quis se comprometer com muitas coisas, até no caso de um jornalista americano que se encontra preso na Rússia, sob alegação de espionagem. O Tucker Carlson falou que se não seria possível ele considerar algum tipo de liberdade, de liberação desse jornalista para ele retornar para os Estados Unidos. Aí o Putin falou olha, isso tem que ser tratado nos canais dos serviços especiais. Quando ele fala isso, muita gente não entende isso, o que é? Existem canais paralelos tanto das agências de espionagem quanto da diplomacia dos países, tá? Esses canais são feitos justamente para tratar temas mais sensíveis longe dos holofotes, da diplomacia, da mídia, para que eles sejam tratados de uma forma mais séria. E aí ele falou que é para deixar esse pessoal trabalhar, eles cuidarem desse assunto, que ele não ia se manifestar. Mas aí ele falou, olha, ele foi preso por espionagem porque ele teve acesso às informações sigilosas da Rússia e isso a gente considera como um ato de espionagem, por isso que ele está preso. Aí o Tucker tentou falar que não, que ele era um jovem e tudo mais, jornalista, estava fazendo o trabalho dele, etc e tal. E aí sobre esse ponto, uma coisa que eu queria destacar aqui também é sobre o discurso que o Putin fez aí nessa entrevista com relação à regulamentação de meios cibernéticos, tá? A gente vê muito se falar disso aqui no Brasil através de regulamentação de redes sociais, etc. Mas o Putin mencionou que o meio cibernético, ele trouxe uma novidade no século XXI que, segundo ele, se não for regulamentado para dar mais previsibilidade para os países, representa uma ameaça, entendeu? Para os governos. E aí é interessante avaliar como o discurso do Putin está alinhado muito com o que é falado aqui no Brasil, através dos jornais, através do próprio governo, do Lula, justamente falando sobre regulamentação. O Putin falou em regulamentação de inteligência artificial, né? E regulamentação de outras tecnologias que, inclusive, podem ser usadas na guerra, segundo ele. E ele falou que isso precisa ser feito para evitar que algo mais grave aconteça através dessas tecnologias, como ele até mencionou aqui. A revolução da pólvora é mais ou menos igual o que está acontecendo hoje com a ascensão da inteligência artificial, do meio cibernético, né? E eu acho que ele não mencionou, mas isso é uma interpretação minha. Eu acho que ele também quis dizer sobre a robótica, que a robótica é uma realidade que em breve também vai estar aí nos nossos meios, tá? E tudo isso ele falou que precisa ser regulamentado de alguma forma e ele falou que tem que ser regulamentado de forma internacional, tá? Aí muita gente que fala que o Putin é um cara nacionalista, pensa nos interesses da Rússia, ele até mencionou que sempre toda vez, né, que ele queria, tipo, usar como justificativa que a Rússia, ela não fazia nada, nada que os Estados Unidos não fizessem, inclusive ataques que não eram aprovados dentro da ONU, né? Meio que mostrando que, ah, não, olha, a Rússia respeita os acordos feitos na ONU, ele citou a ONU várias vezes, aí a galerinha nacionalista aí, galerinha aí, NR, né, pessoal NR aí, o Putin tá falando, falou bem da ONU, entendeu? Mencionou a ONU várias vezes, interessante, né? Interessante, o Putin falando em governança global, em regulamentação, é interessante, né, interessante, não, mas ele é um cara que vai vencer os globalistas malvados e perversos, né? Confia aí, confia. E aí, pessoal, as impressões que eu tive da entrevista foram essas, basicamente. Se você quer, eu não vou falar tudo que aconteceu na entrevista, porque, né, primeiro que é, se não seria honesto com o Tucker Carlson, você vai lá e assiste. Ah, Esparta, eu não falo inglês. Eu não entendo inglês. Faz um vídeo aí legendado. Cara, dá um trabalho do caramba legendar, tá? Eu não tenho tempo pra isso. E, poxa, galera, vamos aprender inglês, né? Vamos aprender inglês. Tem cursos de idioma aí que são bons, muitos aí que são anunciados, até mesmo em canais no YouTube. Eu não vou anunciar nenhum aqui, primeiro, porque nenhum deles me pagam, o dia que me pagarem, eu anuncio. Segundo, que... Eu já fui professor de inglês, tá? Quem não sabe aí, já fui professor de inglês. E eu sei dizer quando um curso é bom ou não. Tem muito curso aí que se diz bom, mas é pura picaretagem, tá bom? Já vou adiantando aqui pra vocês. Não vou dizer qual é, não vou dizer qual que é bom e qual que é ruim, tá? E eu nunca vou anunciar aqui no meu canal um curso que eu veja como sendo picaretagem, se um dia me pagarem pra eu anunciar aqui, tá? É isso, pessoal. Um abraço a todos, o vídeo ficou um pouco longo, mas também precisava falar sobre essa entrevista. Até o próximo vídeo. Valeu!